Olha meu povo, o repórter polícia tá de volta aqui no rio Itapecuru, em Caxias, no Maranhão Vocês sabem que cada dia que passa o desmatamento, o rio fica cada vez mais raso A primeira vez não, tava muito fundo, aí eu quase me afogo Mas agora eu vou mostrar pra vocês como tá rasinho, que travessa ele caminhando Porque presta atenção, olha aí, olha Olha, já tô quase no meio, olha aí, olha Só matou o fio mais ruim, mostra pra cá, olha aí, olha Olha aí, tô quase no meio, a correnteza já tá aqui forte Olha aí, olha Vixe Tá fundo que só o diabo ali Tá me levando Perdi o microfone O cachorro já batendo de susto Pensei que era uma cobra O afo O afo O afo O afo O afo O afo